Música Olha o amendo, hein, Renan? Uhum Será que é seco? Eu tô errado, não. Ele é seco. É seco, só. Mas esse pode congelar. Vamos levar um desse só aí. Precisa de mais o que, Nani? Ah! Essa é de laranja? Vai lá pra mim, bota lá. Bota no carrinho agora. É o que? Empurra o carrinho. Essa já tem o suficiente, Limão. Certo. Tem prazer. Tem prazer. Você que fez meu coração se apaixonar, sonhar, 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 sonhar. Esse dia da gente pode falar. É, tá falado, né? Eu quero ver você sair da floridão. Leva pro futuro. Leva coração. Eu quero ver você sair da floridão. Eu quero ver você sair da floridão. Pra cair na brincadeira, balançar, fazer a sobeira com o maior Brasil. Hoje é dia de comida, meu coração quer convidar você. Pra cair na brincadeira, balançar, fazer a sobeira com o maior Brasil. Não, não. Arrume direito. Arrume direito. Meu coração se apaixonar, sonhar, sonhar. Tá fazendo o quê? Eu... Você tá fazendo o que? Entra o peito Entra o peito Lá na frente talvez Não, não, não Pra colocar lá Vai Esse é pesado Já tá pesado? Não, pesado pra ela Camila